Ele vai todo agora Cadê eles agora? Vai com tudo, vai com tudo Vai com tudo, vai com tudo Bem boa Vai com tudo Vai com tudo Vai com tudo Vai com tudo Eu não sabia que era muito feliz pra ela? Ela era os 50 anos, mas ela era uma menina Ela era uma menina Vai com tudo 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 Ela tá balançando Vai com tudo Vai por tudo! Você solta! Vai por tudo! Fula! 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 Fula!